A Ucrânia está tentando reduzir a dependência da ajuda militar do ocidente, e por isso os morteiros estão sendo tão importantes. É que eles são mais baratos e funcionam bem a curta distância, ou seja, ideais para enfrentar aqueles ataques de infantaria que a Rússia vem usando para avançar no leste do país. Então, estamos falando de um armamento que pode fazer alguma diferença. Esse ministro Smetanin é jovem, só tem 32 anos, mas já ocupou cargos importantes na indústria de defesa da Ucrânia e assumiu a missão de aumentar a produção de munições de artilharia e morteiros. Segundo ele, a Ucrânia tem capacidade de produzir mais munições, mas enfrenta um gargalo complicado que é a escassez de pólvora e explosivos no mercado global. Ele disse até que a quantidade de explosivos que entra na Ucrânia define quantas munições eles terão. Desde 2022, a Ucrânia vem tentando expandir quase todos os setores da indústria de defesa. E claro, eles estão enfrentando uma potência militar muito maior, com um complexo industrial gigantesco. Para um país que não produzia nada desse tipo antes, até que é um avanço realmente tanto. Hoje a Ucrânia já fabrica munição de artilharia incluindo a de 155mm, que é compatível com aquelas peças pesadas que a OTAN tem fornecido. Mas olha só gente, mesmo com esse crescimento, a Ucrânia ainda está muito atrás da Rússia nesse quesito. Segundo estimativas da própria OTAN, a Rússia é capaz de produzir cerca de 3 milhões de munições por ano. Gente, só para vocês terem uma ideia, isso é quase o triplo da capacidade combinada dos Estados Unidos junto com a Europa. É realmente impressionante quando olhamos para esses números. A artilharia, que muita gente chama de rei da batalha, tem sido o recurso mais disputado na linha de frente desde o início da guerra. É impressionante, mas segundo dados de comandantes ucranianos deste ano, estima-se que cerca de 80% das baixas dos dois lados tenham vindo da artilharia. O Smetanin falou sobre os planos de intensificar a produção de mísseis ucranianos. Ele admitiu que isso também enfrenta problemas na cadeia global de suprimentos, mas deixou claro que a Ucrânia já tem feito alguns avanços interessantes. Esse ano mesmo eles testaram tanto um míssel balístico próprio quanto um drone-míssel, o Palyanitsya, que ele comparou com um míssel de cruzeiro. Bom gente, passando para assuntos diplomáticos, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, está prestes a viajar para Malta para uma reunião da OSCE, que é a Organização para Segurança e Cooperação da Europa. E essa é a primeira vez que ele vai a uma reunião como essa, desde que a guerra na Ucrânia começou, lá em 2022. A última vez que ele tentou ir foi em 2022 para uma reunião parecida na Polônia. Sabe o que aconteceu? A Polônia disse, aqui tu não entra. Foi aí que a OSCE acabou marcando o encontro em outro lugar, lá na Macedônia do Norte. Mesmo assim teve boicote. A Ucrânia e alguns países vizinhos resolveram não aparecer em protesto contra a presença de Lavrov. Agora, o que chama a atenção é que Malta, ao que tudo indica, está disposta a receber Lavrov. E aí vocês podem perguntar, mas por que? Bem, a OSCE tem essa política de tentar garantir a participação de todos os membros. Só que gente, vamos combinar, tem um contexto realmente diplomático pesado.